A história dos números, das pedrinhas ao computador. Adições, subtrações, multiplicações, divisões. Hoje em dia os estudantes passam boa parte da sua vida escolar aprendendo a calcular. Mas que época? Números em tudo. Códigos de barra, cartão de crédito, telefones. É preciso uma memória e tanto. No entanto, contar nunca foi tão fácil. Brincadeira de criança. Por isso os adultos preferem a calculadora. A história começa há 5 mil anos e mesmo antes. Imagine que você cuida de carneiros. Nem papel, nem lápis. Mas você pode contar com pedrinhas. Você sabia que a palavra cálculo significa simplesmente pedrinha? Três carneiros, três pedrinhas e assim por diante. Além disso, a natureza nos dotou de um instrumento de cálculo. Os dez dedos. Mas como se lembrar do resultado? As pedrinhas, pelo menos, podemos guardar no bolso. Um dos gestos mais antigos do mundo era o de gravar nos ossos tanto os riscos quanto fossem os carneiros. Os caçadores do período paleolítico assim anotavam suas caças. Não nos esquecendo dos nós da corda. Para contar os dias ou as distâncias percorridas no mar. Mas o rebanho cresceu e para fazer a troca é preciso contar os carneiros. Contá-los de um a um é muito cansativo. Mas suponhamos que seu passatempo favorito é separar as pedrinhas por cor. Este joguinho lhe dá uma ideia, a ideia de grupo. Por exemplo, você decide que quatro pedrinhas brancas é igual a uma marrom. Inventando o cálculo sobre base quatro, aliviará o seu bolso. Qualquer base para o grupo dará no mesmo. Nós ainda contamos as horas segundo o sistema mesopotâmico, de base 60. Há 60 segundos passamos a um minuto. Há 60 minutos passamos a uma hora. Mas talvez por termos dez dedos, a base 10 se impõe sobre as outras. É sobre a base 10 que funciona o ábaco chinês. Repare o que acontece em torno da barra central. Um, dois, três, quatro, cinco unidades embaixo é igual a uma em cima. Mais uma, duas, três, quatro, cinco unidades embaixo, mais uma em cima. Duas bolas é igual a dez. Passamos assim a dezenas. Assim, ao contarmos os pontos de um jogo, nós os reagrupamos em cinco. É mais fácil para calcular. Três mil anos antes de Cristo, primeira escrita dos números. Os romanos utilizam seu alfabeto. I igual a um V igual a cinco, a forma da mão. C maiúsculo, inicial de cem. M, inicial de mil. Aprendemos estes números na escola porque ainda estão em uso. Mas calcular por escrito é muito complicado. Os romanos utilizam o ábaco para contar. É por volta do ano 700 que os hindus do norte da Índia têm a ideia de um alfabeto específico para os números. Dez sinais para representar todos os números e apenas os números. Os árabes trouxeram esta grafia revolucionária para o ocidente no século X. O zero representado no ábaco chinês pelo vazio finalmente encontrava sua representação. Agora voltando, os números árabes permitem as operações escritas. Mas para calcular grandes somas, enquanto os chineses não têm qualquer problema com seu ábaco, os ocidentais ainda engatinham no século XVII. Blaise Pascal é mais conhecido por seus escritos filosóficos. Mas você sabia que o pai dele era comissário de impostos e passava as noites em claro fazendo cálculos? É para ajudá-lo que Pascal, aos 16 anos, inventa a primeira máquina de calcular, a pascalina. Uma máquina mecânica composta de uma série de rodas dentadas que permitem trocar os números de uma coluna a outra, no caso de contas com o resto. Em 1887, o fundador da IBM, Holrich, para fazer o recenseamento da população americana, associa pela primeira vez o cálculo e a programação. Ele introduz a eletricidade no mecanismo de cálculo. Em 1945, o primeiro computador aparece, baseado no sistema binário. Você sabe como funciona uma lanterna à pilha. A corrente passa, damos a isto o valor 1. A corrente não passa, damos a isto o valor 0. Agora com duas lâmpadas. As duas acesas, 0, 0. Uma apagada, outra acesa, 0, 1. Uma acesa, outra apagada, 1, 0. Duas acesas, 1, 1. Agora imagine o número de combinações possíveis se ao invés de duas lâmpadas tivermos milhões. É exatamente este princípio que é aplicado sobre os poucos centímetros quadrados de um circuito integrado. Hoje em dia, qualquer computador em um escritório permite calcular, escrever e também ter sons e imagens digitalizados. Pois sua potência de cálculo é muito maior do que a daquele primeiro computador que pesava 30 toneladas. Nossa querida calculadora já é coisa do passado.